Vá virar. Moleque, tem uma ponta de 50, ela diminuindo os tios. Puta que pariu. Eu olhei aquela ponta de 50, nem fudendo mesmo. Puta que pariu. Peraí, imagina. Aquela ponta já é apelando com 100 tiros. Imagina essa ponta com 200. Ah, vai começar a chover aqui, vai se fuzir o valor. É, é tudo uma ponta de 50. Aquelas... Aquelas... Ah, sei. É perto. Tem uma de 100, velho, 200 é pouco, 200. Ah, vai para estourar um... Um... Mano, naquele ali... Para estourar o mundo? Para estourar o mundo. Para estourar o mundo. Para estourar o mundo. Para estourar o mundo. Olha o cara de tránsito, caraca, velho. Ah. Eu sempre acho que as caras famosas do nós, que... Que banheiro do cara. Ah, eu acho. Cadê o Sméagol? Cadê o Sméagol? Cadê o Sméagol? Você viu que tem o cara da Táticos aí, né? Vi, vi. Ei, Sméagol. Oi. Consegui aí botar no YouTube, mano. Tá no YouTube agora. Vou mandar o link... Mandei o link aí, ó. Tá no YouTube agora. Vou mandar o link. É. Não depende do que eu digo. Deu certo, velho. Deu certo aí? O link? Deu. Não, velho. Tá praticamente sem delay. Tá sem delay, mano. Ah, que negócio é de dificuldade. Que vê os gostes. Quem é que vai dar gosto aqui, pô? Não é mesmo? Canal Inside, Otário. Ah, por... Alguma coisa veio aqui. Ah, eu tô vendo tudo. Literalmente. Eu tô vendo a traga de campanha. Tem alguém aqui? Eu tava enxergando também. Eu tava enxergando também. Se eu morrer com alguém aqui... Se eu ficar putass com vocês. Ah, tem um... Um dos anos 85. Toda vi ele. Ah, agora parou. Agora renderizou. Mas tudo é de 5. Foi naqueles contêineres que você te pariu da outra vez. Não vi, não tem o que que perde, não. Tô desarmado, hein, velho. Eu tô contando. Pega aqui, cara. Ai, também costa. Também costa. Também costa pra caralho. VSS. Vem que eu tô com esse caralho aqui, pô. Tá dropada já. Pega pela direita. Pega pela direita, mano. Tô de VSS, cara. Vem, 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 vem. Tá em cima do contêineres. Vai ruxar, velho. Cadê vocês, mano? Tô aqui, viado. Tô chegando aqui já. Você tá do lado de dentro, né? Já me chamaram de bota aí. Os Migos também morreram. Matei, matei. Matei. Boa porra. Eu caí primeiro. Já dropa essa KM, hein, Os Migos? Aí, tá ligado que eu sou o rei da KM, hein? Já dropa essa KM. Ah, mano. Vai fora o squad todo. E aí, papo? Cadê você, papo? Tem um squad aqui, papo. Aí, tô esquerda, papo. Tô esquerda aí. Acabou. Acabou, 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 acabou. 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 Ai, Glória. Tão chamando o nó de bota, hein? Tão chamando o nó de bota, hein? Tão chamando o nó de bota na live. Eu matei. Eu levei de morte. Tão caindo mais que o Vasco, é sacanagem. Então, vai x1, vai x1, x1, x1. Foi o cara da XT que comentou, hein? Ela topou, ela topou. O cara da XT. 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 XT, porra. Caraca. Tão zoando? Essa aqui foi aquecimento, porra. Agora vai ser pra valer aí, você zoa, beleza? Agora vai ser valendo, porra. Relaxa. Agora vai ser pra valer, caralho. Confia, viado. Ai, porra. Vai, dá gol logo, dá gol logo. Calma. Vamos ser agora. Vamos ser agora. Vamos ser agora, meu amorado. Sério, não, sério. Agora vai ser, beleza? Dependendo só de mim. Caindo mais que o Neymar. Porra, tio. A humildade tá aonde, velho? Vamos cair esteve, vamos cair base. Cê foi, caralho, porra. Não, tô brincando. Vamos cair esteve no Jajão. Vamos cair um pouquinho, porra. Vamos mostrar o que a gente é capaz. Vamos cair, vamos cair. Ah, vamos cair safe então, porra. Base, 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 base. Vai, base. Vai, base, vai, base. Vai, base, porra. Vamos cair safe, porra. Vamos base, porra. Não, acho que é um pouquinho mais safe, porra. Bora novo. Ah, novo, então. Poxique. Poxique, só tem pistola, mano. Poxique, até dá pistola. Poxique, é só a cura. Poxique, é só não pegar a cura. Vai lá e puxique. Teto fish. Vai ro o hecho. Calma, né. Essesacражações da start doing the back that got together. Todos os botulos da hipótese. Poxique, no estilo. Posição de pegar a cura em baixo, pode pegar. Para setups. E aí, nao00igание, Ship wasz, aben一個. Cadê, 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 cadê. Não, qual é. Não, não vai, cadê, cadê. Cadê pacconstância a cura nei jo, né. Tá ligado, mas você tá ligando aqui, né? Mas você sabe como é que é que a gente tava brincando, né? É pra mim, eu sabia como é que é que a gente tava brincando, né? Tem um solo aqui caindo. Um solo? Tô achando que é um solo, rapaz. É um solo, meu, com 42 horas. E aí, galera. Espero vocês no lobby. Agora eu tô morto, ó. Tô muito morto. Já fudeu. Já morreu, né? Vai galpão, 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 galpão. Ai, 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 ai. Cura, cura. Ah, tô travando. Ainda bem que tava em live. Prova que eu tô travando. Ai! Ai! Vai, 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 vai. Pô, só tem colete nessa caralho. Tô tomando um pulo, velho. Tô armado, tô armado, tô armado. Tô armado, tô armado. Então faz um cover, viado. Que eu não tô, não. Ah, mano, olha esse travamento. Drop aí, viado. Drop uma doze aí. Drop aí, esmigo. Drop aí, esmigo. Essa... Boa, caralho. Eita, foi uma pessoa que matou, morreu. Você tá fazendo aí, mano do céu. Tem um bote, tem um cara aqui. Eu fui atirar no bote pra trás. Caralho, essa... É pneu que sei. Aonde? Ah, filha da puta. Boa! Vai, 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 Pablão. Eu acredito em você, moleque. Boa, Pabla. Aí cagou que sabe, hein, Pabla. Finalizou não. Vai finalizar, finalizou. Finalizou. Pode zoar. Pode zoar, galera do chat. Pode zoar. Pode zoar, galera do chat. Pode zoar. Pode zoar, galera do chat. Pode zoar. Eu matei um e deitei outro. Tô tranquilo. E esse ano é Star Challenge, viu? Tem que segurar nós, viado. E esse ano é Star Challenge. Tem que segurar nós. Esse ano é Star Challenge. Segura nós, porra. Pô, meu ping tá 900, viado. Dá o desconto. Eu tô postando vergonha aqui. Não, não. Os caras tão zoando aí, velho. Caralho. Vou mudar meu nip só por enquanto. Vou mudar o micro, porque é um caminho meu. Vou voltar o novo. Agora, é sério, você tá ligado? Pode não ter que agora ser. Não tô ficar mais ou menos agora é sério. Agora é sério. Tá todo mundo aquecido agora? Bro, do sou. Agora é sério. Tô tranquilo, vai. Tá todo mundo aquecido agora? Agora é sério? Agora é sério. Agora é sério. Eita porra, que nós estamos sendo reteados aqui nos comentários, viado. Tem quantas pessoas assistindo, velho? Cara, ela é de um morro, vamos lá, galera, vamos rir, tem quantas pessoas assistindo, velho? É por isso que eu não gosto de streamar no YouTube, que todo mundo vê, velho. Quantas pessoas assistindo, velho? Eu não sei se eu tô falando isso. Batemos a maca de duas. Peraí, 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 peraí. Tá doendo, mano, vai doendo já. Vai, cai safe agora, vai caí safe, hein? Não, eu vou escolher o lugar, eu vou escolher o lugar, aquela botinha me segue, segue, segue. Agora é sério Servem chorão Eu não sou chorão, mano Tu tá vendo que tá travando aí, porra Ó o ping aí, ó, 900, viagem Não, me segue, não, meu Não, dá calma pro Pablo Vamos dar calma pro Pablo agora Ih, velho, morrendo, certeza Eu sei que é suicídio Eu sei que é suicídio, mas vambora Tá todo mundo morto Tá todo mundo morto Não, tá todo mundo morto, galera Esse é o nosso fim Eu tô indo pro logo lá, viu, galera Não, vamos jogar sério agora, pô A galera tá assistindo, velho A galera tá assistindo Vamos jogar sério, porra Não, tô indo lá no logo rapidão, viu, galera Caralho, que velho Tô indo lá no logo rapidão Vídeo, tô indo lá no logo rapidão Ah, é o urso, o cara Esse é o urso lá, ó Que tá comentando, xingando aqui, né, urso Pode crer, urso Pode crer Pode crer Aí Beleza, cai aqui então Segunda-feira Amanhã, segunda-feira Amanhã, ó Segunda-feira Eu quero ver, segunda-feira Vai ter o solo lá da KST, tu cola lá Vai ter o solo Nós resolvemos Cai baixo Cai baixo Nós resolvemos Cai baixo Nós resolvemos É texto, pô É, eu sei lá Eu quero ver, trabalha no outro Não vale nada de trabalho no outro, velho Trabalha onde, mano? Você ganhou de problema? maluco pediu maluco pediu para nós pular em poxique velho uns inscritos pediu para pular em poxique se inscreve no canal aí por eu sei que esse aqui não é ativo não mas eu vou fazer um canal top aí depois tá me estourando já três vídeos três três pessoas é não né não né não o próximo eu vou transmitir no canal em site mas tem pessoa para porra lá e aí a mão talvez eu vou pegar algum item trava velho juro por deus cara olha isso mano 12 12 meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus tem 10 pistolas no chão mano o ator fã que eu vou catar bala para cara aí só para quando eu achar minha um quem foi que tá aí Ah esmigo é da puta parece Ah, mano, essa é mó ruim atirar de pistola, velho Ah, tem uma mira ali, peraí, deixa eu pegar essa mira aqui que eu vou ir Tem uns vagabundo ali no esmigo ainda, velho Errou, errou não, acertou, miserável Acertou o HE, velho Acertou o HE Tô de fregando, tô de fregando, morra não Acertou, vem, pá, vem, pá, vem, pá, vem, pá, vem, pá Tô ruxando, tô ruxando, pabão Pabllo Vem, pabllo Pelo amor de Deus, pabllo, eu nunca te pedi nada, pabllo Ah, já era Ô, mata meu viado, mata meu mate, filha da puta Tô de fregando em duas cotidas Me analisou, velho Eu tava de pistola, tá, sem capa, sem porra nenhuma Aê, essa aqui também foi zoeira A próxima nós vamos jogar sério, vamos mostrar do que a gente é capaz, viu Ó o Pablo opinando Ó o Pablo opinando Eita, porra Vamos ativar o hack, galera Vamos ativar o hack, galera Pelo amor de Deus Não, beleza, peraí, vou jogar sério Caralho, viado Olha o Eleven morrendo por bote Vai lá, ô Eleven, porra Vai ruxar, todo mundo ruxou, porque tu não vai Você é melhor que alguém, cara? Isso aí, ó, dá um... Vai, 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 vai É só três, tu dá conta, vai Que é isso, Levezinho Aê, esse Levezinho já joga pra qual clã, mano? Cês lembra dele? Levezinho É, os caras tão xingando nós aqui no comentário aqui, velho Ninguém ama nós Olha em cima do telhado, Botox, caiu Aê, errou Porra É pra atirar no cara, mano É pra atirar no cara, porra Que negócio abriu Vai, puxa, inclinar aí, viado Ah, mano Mata os caras, ele Fê medroso, vai lá, mano Tem o cara aqui do outro lado Vai, pega a sobra, pega a sobra É muito negro, viado Cê cagão, velho Cê vai pra fora Dá atirar em todo mundo nessa porra Que é que eu moro, né, viado Aê, aê, ô O malucão aqui fortaleceu Dá aqui o ovo, confio na próxima Vai matar a rodo É isso aí, parceiro Tamo junto Olha na janela embaixo aí, ó Vai, vai, pré-fare, pré-fare, pré-fare Pre-fare, viado Cadê na janela? Na janela, pai, aí, pá Ah, meu ovo Tu bote e tu mata Tu vai tomar a costa Tu vai tomar a costa, mano Na janela da casa embaixo, viado Casa vermelha lá, Ivo Pelo amor de Deus Sou direita, cara Meu Deus Oxê Meu Deus Olha onde eu tomei o dia Meu amigo Meu amigo Olha o que eu fiz, cara Batei dois caras Vocês só morreram Eu acho bom Não vai passar pra TPP, viu Que eu tô pegando bronze, viado Olha o Dark Wolf Te chamou de cego Tá muito cego, hein O cara tava na porra da janela da direita Na casinha lá embaixo, mano Mas ele tava ruxando, cara Não, era o vagabundo lá na casa de baixo, mano Ele tava PG lá, mano Era aqui o gato Olha, tinha o cara ruxando já Tinha que matar o cara que tava ruxando primeiro Vamos jogar sério agora Vou jogar sério Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo isso dentro da primeira partida, viado Eu tô ouvindo isso dentro da primeira partida E o cego, mano E o cego, mano Agora vai, agora vai O Dark Wolf não comentou Confia, quem confia Quem confia, quem confia Adivinha quem rebaixou pra Uro 2 Adivinha quem rebaixou pra Uro 2 Vamos lá Quem confia dá like Quem confia dá like Vai, galera Vai, quem confia está o que? Ah, os caras tão pintando aí, velho Os caras tão pintando na tela aí, pô É sacanagem Quem confia Quem confia Não faz isso não Quem confia Quem confia Manda um emoji Dentro do meio aí Vai, quem confia Quem confia Manda o dedo aí Quem confia Comenta o dedinho Quem confia Comenta o dedinho Comenta o dedinho, vai Só quem confia, vai Quem confia Agora a vitória vem Ó, quem não confia Quem não acredita Que nós vamos ganhar essa Dá like E quem acredita Que nós vamos ganhar Dá deslike, vai Quem acredita Que nós vamos ganhar Vai Agora tu Quem bota fé Que nós vamos perder Dá like Quem acha Que nós vamos perder Dá like, vai Quem sabe Quem sabe Que a gente vai perder A gente vai perder Dá like, dá like Momento registrado Que porra é essa Aí o Dark Wolf Fortaleceu É isso aí, mano Dark Wolf Pra gente nós Ele deu deslike Ele deu deslike Não bota fé em nós Tamo junto Dark Wolf Aê Dark Wolf Tu é de qual clã, mano Eu puxar agora Essa porra Foda-se, vai Tem um clã Dark, mano Deve ser do Dark, né Ué, cadê o Pablo Nakal, mano? Ligou o ventilador É, poxa Vamos mais cedo Vamos mais cedo Poxa, mano Agora eu vou jogar sério Ué, cadê o Pablo Nakal, Pablo? Não, agora eu vou jogar sério Igual xixi alguém no futebol Desse para o do Discord, Pablo Tá tirando, mano Desativei pra concentrar, beleza Não, 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 não Ativei que nós vamos concentrar Vamos jogar sério agora Tá, vamos ser sério Vamos ser sério, na moral Ó, o Dark Wolf Tá sem plano Aí matou nós Aí matou nós já Aí já matou nós já, velho Tu já jogou nosso screen, Dark Wolf? Tem uns caras recrutando, mano Toda hora lá Tem um momento recrutando Você viu alguém? Eu só tenho a agradecer vocês aí Pela marca de três views E quatro likes Tem três pessoas assistindo em quatro likes O canal Eu só não queria Eu só queria não travar, mano Aí vocês iam ver o que era O que era o Senab jogando aqui, mano Ou o Fuzio, sei lá Qual vocês preferirem Entenderam a piada? Também, pessoal Só dois caem aqui, mano Eu tô jogando sem fome, mano Eu tô jogando sem fome O que é isso? Não era baixo, não? Ah, botão Tô ficando embaixo, mano Uai, papo Eu tô jogando a sérvia Ah, não Agora eu parei Parei, na moral Parei Parei Agora eu não viro, velho É a primeira faixa Que eu não matei ninguém, velho Bingo 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 Tô corto, tô corto Eu sempre filmado O cara não tô... Ah, eu travei, mano Eu travei O que você tá fazendo três andas? Eu vou me arciu Em cima da casinha, velho Deve cagando pra frente Eu tava aqui Ah, mano, tô travando muito, velho Tá lá, no segundo andar Tem, P, olha Nessa, na minha frente O inimigo está em frente! Confia não! Eu quero AKM, eu quero AKM, eu quero AKM! Tem bala da AKM aí mano? Tem! Dá pro card aí hein! Valeu! Vai assistindo o gráfico máximo! Mano, não ganha aqui o do cara que eu derrubei aqui em cima não! Ele morreu lá no gráfico! Eita porra, só o gráfico! Tá gold? Ah, tem um aqui mano! Ah, vai tomar no cu véi! Mentira véi! Mentira, que cara camper do caralho mano! Eu pensava que era só o meu defunto que tava lá mano! Essa foi a primeira partida que eu não matei ninguém! Ah mano, por que eu não desconfiei véi? Eu sou burro cara, se o outro que eu matei dentro da casa caiu direto É porque eu de lá tinha alguém levantando né? Cadu pra caralho viagem! Ah, mas agora eu joguei... Não, agora é sério! Não, eu joguei sério essa pô! Tanto é que eu passei 4kg aqui, mas eu panguei! Nossa! Tô mal no cu véi! Tô mal no cu véi! Tô gravando no máximo agora, o gráfico no máximo hein! Pô, o gráfico aqui no mínimo pra você me separar! Quem é que tá assistindo comenta aí, quem tá assistindo aí comenta porra! Ajuda nós aí, dá a cal aí pra nós! O que você acha que tá assistindo comenta porra? O que você acha que tá assistindo comenta porra aí? Acho que o que tá fazendo errado é dar a cal por vinho, sabia? Oxi! Todas as minhas cal foram boas! Não errei nenhum! Mas... Enquanto eu tava dando a cal, eu tava matando os cara! Agora eu não tô matando mais ninguém! Mano, o gráfico no HDR é um bagulho louco hein véi! É outra história! Caraca, parece o pub de PC véi! Ó lá! Mano do céu! E aqui não tá agarrado não, cara! Tá bom! Deixa eu ver se roda, vai roda! Olha véi as marcas no chão! Porra! Eu tenho até... Eu tenho até pé, Vitor! Caralho véi! Olha meu pé! Pô, meu pé! Pô, que bom do viado! Ó a banda minha! Quer expor shint? Não! Beleza, beleza! Agora vai sério! Agora vai sério! Coisa em montes, Vitor! Caralho! Eita, frelo! Ia te dizer! Ia te dizer! O Luca de novo, viado! Tão lá no cu, os caras tão fazendo squad! Tão perseguindo, porra! Quer jogar com o nós? Fala, viado! Crazy Monks e NTZ! O dedo gordo de novo! Ae, gordo! Ae, dedo gordo! Ae! O gordo chugou o gordo! O gordo chugou o gordo! Ae! O gordo chugou! Crazy imóveis e dedo gordo na mesma partida. Eles devem estar jogando juntos. Pô, o cara tá ... Pô tu vai tá mano, tu ia cargar em safe, caralho. O que vai safe que isso? Vai safe que o Jorjão, tá maluco? o cara é esse aqui é esse aqui o nosso Facebook tá trovando que eu mandei o link lá nos grupos o Geraldo pedindo solicitação E aí E aí E aí E aí e não hein tá travando não vai entender sei lá gosta de desafio olha isso aqui velho tá travando não tá rodando mais liso que nunca também também Ah tá errado tudo de SKS carro você pode não manter esse bot Mano esse grafo que ninguém caiu com nós é uma trocação aqui na frente aqui ó cara de susto que eu tomei com o Paulo aqui agora não e não tá muito liso eu botei no extremo não tá travando mais cara que que aconteceu mano eu nunca tinha o luca eu não quero o luca e o dedo gordo me deu eu não quero o luca e o dedo gordo me deitou ai amigo não morre não amigo pelo amor de deus finaliza o luca finaliza o luca porra ah mano tá gravado eu deitei o luca porra eu sou foda caralho eu tô falando viado aí ó dedo gordo me deu me deu viado cara devia ter finalizado se eu soubesse que era o luca velho tinha que ter matado o luca velho porra mano mas tá gravado tá registrado 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 aí tá matando meu o luca cuzão chupa eu sou bom tá porra quem duvidou quem duvidou quem é que tava falando merda aí que nós não era ninguém daí tem o gol o dedo o viado lá mano pra quem desacreditou esse ano é está chá de pai deu nóis já mano já deu nóis o cara da cruz não sabe hein já desativou o áudio do jogo porra oi muto jogo aí porra eu fui xingar eles caramba meu spray foi lindo também de m4 viu botox você vai ver depois agora é sério agora é sério vai mano pensa no spray um brigode velho vamos dá derrubar certo agora pô e o filho da zona mal puta merda eu fui ligada zona mal no grupo Ouvir, Vitor? Qual o grupo? Organização Tu não sabe o que ela acabou de matar, Vitor? Você não pode saber Você não pode saber Você vai ajeitar a barra, Vitor? Ele matou o bicho E o cara da Crisbon que matou nós quatro Não, não, foi o dedo que me finalizou, cara Então, o dedo é da Crisbon E a NTZ, seu burro Ah, o Lucão que é da Crisbon que matou o da Crisbon Não, mano, matei o Luca, o Luca É, o Luca da Crisbon É, o Burrão ele Agora vai, tu faz tudo Ah, mano, tá negativando muito Vamos cair seis, mano Vai rosal, vai rosal Poxinho, vai poxinho, vai poxinho Ah, detei o Luca, viado Tô falando que ele tava fazendo squad, mano Obrigado, Matheus, vai Dá um poxinho agora Espera, mas você viu que eu caí com o Mercêndio, né? Matava com o Mercêndio Nossa, meu ultra, é muito bonito o jogo, vai Ele tá no ultra comendo Mano, acabei de descobrir o problema aí Não, eu tô no celular Era isso, cara Só roda no ultra Se botar no gráfico baixo, ele trava Só roda no ultra Não travou, cara Até agora não crashou uma vez, véi Foi isso que eu botei no ultra, mano Juro pro Deus, cara Nossa, o celular mais louco Ele não me vira O cara é qual? É um Moto One, mano Pega tudo, mano Não talo Só que ele ficava cranchando Não é lag, pô Ele ficava, tipo, congelando, tá ligado? Ela tava achando câmera aqui, ó É, coitado Ah, coitado Olha, eu deixei os meus Tá, valeu Depois na cadeia Vocês ligam Ah, mudança de tempo, véi Vai se ferrar, cara Se tem uma coisa que eu odeio, é isso, véi Mano, pensa no jogo que tá liso pra caralho, viado Acabei de resolver o problema, mano Não tem desculpa mais Se eu morrer, é de ruindade, viu Por que tu acha que eu deitei o Luca, viado? Tava liso, porra O bagulho fica lento Porque eu seguro o spray De quem fuma Ai Bora, galera Compartilha aí Compartilha aí, porra Ajuda a pagar o leite das crianças, caralho Ai, pai Vai tomar no cu Voltei o M4 aqui, ó Quem quer o M4? Tem um cara, cara Tem um aqui, ó Que caralho de tanto bote é esse, moço? Eu entrei ele, mereci o bote Ó, casinha aí, tanto, tanto Vou pegar ele agora Tá lá em cima, naquela casinha lá Pinga aí Nossa, agora eu travei com isso aí Que casinha, mano? No 355, aquela isolada lá Tá vendo? Ó, vou ver aqui Ó, vou ver aqui Ó, vou ver aqui Ah, se tira da puta Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, esmaga, tem mais Tá, 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 tá Tô chegando, tô chegando, calma aí Ele tá aminhado ali, caponei Ah, calma aí, vai finalizar, vai finalizar Vem, 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 vai, sobe, 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 sobe Boa, agora desce, desce que eu tô morrendo, desce que eu tô morrendo, desce que eu tô morrendo Boa, caralho Ah, eu entrei muito rápido, mano Caralho, ele roubou minha kill, velho, que merda Eu entrei e ele tava marcando a porta já, velho Tem kit aí, tem kit aí Alguém tem kit aí, mano? Ó, tem um lá embaixo, tem um vinho, tem um vinho Boa Que isso, velho Não é possível não Já é a terceira Alguém tem kit aí, mano? Tô na bandagem Tô na bandagem aqui também Galera tá entrando aí, salve Dominic Cadê o Donate, cadê o Donate? Deixa o Donate pra nós aí pagar as contas de luz, velho, tá foda, mano Ó, esse pai tá vindo caro pra porra, tá ligado, não? Ai, 5XP, congratulation aí pra vocês, mano Travei pra porra, travei pra caralho, não sei o que que tá acontecendo Sim, mano Sim, mano, trouxa Pô, curti teu, teu, teu Teu nick, hein, velho Eu jogo com o giroscópio aí, ó Ó, ó Esse aqui é o giroscópio, ó Só o giroscópio isso aqui, bro Tô cliscando na tela, não, ó Sense White lá em cima Aí, ó Tem uma carazinha aqui, ninguém quis não, mano Enemies ahead Quero só as que que tu me roubou Que que tu me roubou Aqui eu deixei pra você matar O cara me deitou lá, você não quis matar, mano Deixou pra cima Salve, dá aqui o ovo de novo, moleque Tamo junto, moleque Dá aqui o ovo e aí virou um espírito fiel, mano Tô perder a live mais não, mano Eu coloquei os três miados Nem lembro que hora foi que eu peguei os três, mas Um cara comigo? Ah, eles miguelzão rasando nos bots aí Um, dois, cara comigo? Fui mudar o HUD, pode ir três, mano Cadê os caras que estavam xingando a KST mais cedo aí Falando que não era bot? Aê Eu não sou o bot, não é bot Vem roubar aqui também Eu quero é loot, viado Ah, mano, comecei a travar, foi só elogiar o celular O outro vai diminuir o grafito também, vai ficar no SWAT Pô, fica muito diferente, sem sombra, sem nada O nome do cara é bão, trouxa Alguém achou o óculos? Eu achei, mano Não, achei não Porra, velho A sensibilidade tá legal, não Olha esse carro, velho Esse viado tá dentro do chão, o carro, velho Ah, ele tá crachado, velho Eu também Comecei a enganchar, velho Eu acho que é o jogo que não tem condição não, cara Salve, salve, cuca beludo Tamo junto aí, cuca beludo Salve aí, mano Tamo junto, porra Compartilha a live aí, nos grupos aí Ah, mano, essas crachadas, velho Tava mó bom, velho Tem, tem que ser otimizado, mano Tá foda, velho Ah, velho, olha isso aqui Tá travando a cada 10 segundos agora Tamo junto, pai Tamo junto aí, lobo adolescente Os caras me veem com cada nick, velho Tá perfeito pra caramba Lobo adolescente O outro é... O outro é... Chifre da cabeça? Não, bão trouxa o nome do cara Bão trouxa Boa Meus pernas Ui, papai Aqui é a braba Caradinho, hein, pô Tá maluco Vai ficar doido Ah, sou o Alan H4 Luz, filho Quem é o viadinho que tá atirando em mim aí nessa porra, hein Tá, tá com o bala soldando, hein, papai Tá, tá com o bala soldando aqui Baixei o filme aqui de top pra assistir, velho Tu tem tempo pra assistir filme Ei, Victor Eu vou te mandar o link Do vídeo depois O cara tá tipo... Já viu o Skipinho, né? Uhum Ele tá assim, ó, mano Tem como tu me mandar o link daquele filme que tu me mandou uma vez? Aí eu tava só, ó A Rainha Donald 2 Sacanagem Tem vaga aí pra próxima então, mano Eu não sei se os caras ainda vão jogar, mano Eu não sei se eles for jogar Não tem, é... Não tem mais Se pintar a vaga aí Tu só dá a cala aí Que não te espera, demorou? Só ficar acompanhando aí Quem sabe não pintar a vaga Caraca, moleque O moleque tá com quantas balas, bicho Eu vou sair, sai aqui Oi? Tá bem Melhorinho, depois eu volto Ah, olha o que o Pablo tá com porra de bala pra dar e vender aí Porque tem hora que ele tá me atirando Ah, tá falando vaga pra entrar na KST Então, mano Ó o carro, 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 carro Caraca, carro, carro Caralho, fugiu do meu spray Ah, travei Ai, cacete Deitei um Ah, mano, cadê vocês? Cadê vocês? Se você vê o HP que eu deitei o cara, mano Se você vê o HP que eu deitei o cara, velho Meu HP como é que tava Tá tudo em miado, mano Acertei de tiro de todo mundo Tá no cílio, que putaria é essa? Eu deitei um com o HP meadaço, velho HP meadaço, meadaço Vai, chega no pré-faz Tá de raio, tá de raio Boa Vai, foo, vai, foo, vai, foo Tá de raio, tá de raio Velho, dei muito tiro nesse cara, velho Tem mais, finaliza, finaliza Finaliza, 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 finaliza Finaliza, finaliza, finaliza Finaliza, olha aí que eu deitei o cara, mano. Tu vê meu HP que eu deitei o cara. Tava um de vida. Você tá dando muito tiro nele. Não sei de que eles morreram, velho. Tava um de vida. Será que eu ganhei algum aqui? Ah, eu tô morto, né? Eu tô morto, né? Cara, eu fiz a calma muito bonita. Eu meiei os bichos quando eles descem do carro. Vai morrer pro bote, papo. Maluco faz squad wipe, vai morrer pro bote. Ah, mano. Se tivesse dinheiro lá, nós tivéssemos mais fazer isso rapidão. Eles chegaram duas vezes de carro, velho. Eles chegaram batendo, velho. Pouca bateria. Eu tenho que parar. O Dark Wolf tá tendo uma seletiva pra screen hoje aí, mano. Só que a seletiva de emuladores, tá ligado? Que não é pra mobile não. Mas tá tendo a seletiva de emuladores que vai acontecer hoje aí. O melhor jogador da KST hoje, acho que nós estamos tendo é o Otávio, né? O Otávio, cara, esse é o Otávio, acho que ele é o... E detalhe, ele joga com o Rude de dois dedos, hein, mano. E carrega. Hoje eu joguei uma com ele, uma roleplay com ele, fez dois, eu fiz tudo isso, não me falo a memória. Eu jogo com o 4 e ainda acho que eu sou muito devagar. Vai, 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 que tem, que tem, que tem. Tô troando, tô troando, tô troando, pô. Eu vou ter que parar. Ô, ô, lobão, se tu quiser aí, o Ivo vai parar pelo jeito aí, ó. Se quiser colar na próxima aí, só que a carro tá pelo Discord, viu, mano? Eu também, eu também vou parar, mano. Pra ser a luz, se achar a moto rápido. Vamos pegar essa moto. Cortei de moto. Deixa eu ver como é que tá o áudio aqui da loja aqui, velho. Não tá sem delay nenhum, velho. Os caras tão no gosto. Por isso que os caras mataram nós. Vamos pegar essa moto. Morrer, morrer, morrer. Morrer sim, velho. Nossa, o barulho de carro aqui, velho. Vira, mano, vira. Travou. Virou presunto. 20%, traga o tempo de mais ouro? Dá, mano, dá tempo, dá tempo. Mas sem fone mesmo, cara. Eu tô transmitindo sem fone. Não tá pra transmitir com fone, não pega o áudio, não, do jogo, não. Vai sem fone, dá pra jogar de boa. Então mora, mas a carta baixou, velho, o Discord. Não sei como é que eu ouvi o carro chegando, velho. Só que eu tava ligado no mapa. Deixa a porta aqui, cara. Cara, eu tô impressionado com a minha internet hoje. Tá tancando, velho. Deixa eu configurar aqui o Discord. Vou ter que sair aqui. Falou pra vocês aí. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Falou, mano. Cadê o cara que vai entrar? Ih, o Batista já pediu pra entrar, mano. Vitor. É, o molequinho quer entrar. Deixa eu ver o nome dele. Lobo adolescente. Cadê tu lobo adolescente? Ah, o moleque não deu mais sinal de vida, bichinho. Dá, aceito o Batista aí, mano. O cara não vai, não? Não deu mais sinal de vida. Tá bom, só nós. Tá bom, foi, foi. Vixe, Dark Wolf. Não, não, não. Agora já era, Dark Wolf. Na próxima você vai, mano. Não sei que não ia mais ninguém, não. Fala o nick de vocês aí, porra. Manda o ID aí, que eu adiciono aqui pelo ID. Tô na carro, tô na carro. Cara, eu tô com a live aberta no Facebook, tô streamando. Tá rodando em 540p no Facebook, automático, mano. Deixa o ID aí, o Lobo adolescente da FU. Tô adiciono vocês aqui, ó. Aí eu já boto vocês pra jogar, mano. Com a gente. Vai rozoca agora, mano. Muda um pouco. Aí nós já desce pra escola. Beleza, mano. Beleza. Tivem ervado aí. Vou te esperar aí. Beleza, mano. Beleza. Tivem ervado aí. Espera aí. Espera aí. Porra do que eu toque. Vou ir. Beleza, mano. Beleza, mano. Tivem ervado aí. Tivem ervado aí. Vou ir. Porra do que eu toque. Vou ir. Batista tá falando. Não tá ouvindo ele, velho. Meu amigo tá zoado, hein, Batista. Tá ouvindo aí, mano? Se tiver ouvindo, dá um... Um aqui aí, meu. Não sei se. Já achei o DPzinho, monstro. Hoje minha internet está de parabéns, tenho que confessar Tem que admitir que hoje a minha internet Onde é que eu estou tirando eles, os caras estão se matando na frente Eu vi passando ali Vai finalizar Desgraçado Desgraçado Olha só, o Guilherme Ramos só vem na hora que eu morro Você não viu o Squad Live que eu fiz na passada Invejosos dirão que é mentira Mas você não estava aqui para ver Vamos ver Já era Já era Não é leve com os botes Pode ter, vou te adicionar aqui o O Guilherme Ramos O Guilherme Ramos O Guilherme Ramos Já está brincando com a moeda Essa aqui vai todo mundo Só adicionar os moleques rapidão 5123 5123 6123 6123 6123 6123 6123 6123 6123 7123 7123 7123 7123 7123 7123 7123 8123 8123 8123 8123 8123 8123 9123 8123 8123 8123 8123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 9123 10133 10143 10144 11144 10144 10154 10142 11144 11144 É lá mesmo que eu vou mandar no clã, no duplo clã. Ai, ai. E um, tem mim aqui? Ela vai cair pro xinque, eu não vou cair pro xinque lá não. Tá suave. Papo, volta pra cá, ô papo. Volta pra cá, ô papo. É onde, cara? Meu Deus, cara. Minha mesa tá desmontando já. Cadê a marca aí? Ué, tu que tá cacau, velho. Quer puxar novo, velho? Já foi, velho. Ave Maria. Já dá pra mergulhar, já dá pra mergulhar, já dá pra mergulhar. Ó o Kevinzão mandando coisa lá no nosso grupo, Kevin. Salve o Apagano. Salve, Kevin. Vem pra lá, velho. Vem pra lá, velho. Hoje tem alguma coisa do clã, mano? Epa, pô, esqueci do jogo. Vocês nem eram se cair gente com nós, né, pô? Vamos prestar atenção mesmo não, velho. Tava olhando pro PC, mano. Tem. Aí. Muita gente na frente vizinho. Já vi, já vi, já vi, já vi. Capô. Tem gente pra todo canto. Cala aí. Cala aí. Cala aí. Cala aí, tá vi? Já chegou, já chegou. Já chegou. Chegou. Cala aí. Cala aí. Cala aí. Nao, hein? Não, hein. Cala aí. Cala aí. Cala aí, velho. Tá bom? Vem, vem, vem Aqui Tem mais Tem mais Ah, mano, olha que vem travar o bagulho Vai tomar no cu, velho É dentro desses contêineros, certeza Tá, tá mocado Peraí, peraí Ah, velho, começou Começou travar Começa assim, velho Eu tô sem fone, mano Olha, ó, tá travando na live também, ó Dá pra ver pros caras Dá pros caras ver que não é caô meu, mano Tá dando umas congeladas do nada Tem uma AKM aqui, ó Sem bala Olha aí, velho Não pode, mano Ah, velho A Neto Pink tá 50, velho Beleza, segura aí que não vai dar até o que eu solto 8x Cara, ainda tem mais cara, velho Tá muito mal otimizado, mano Tá osso, velho Esses dias tá osso Ó, o gráfico tá no ultra, tá ligado Roda lisão, ó, o vagabundo ali Será que é bot ou é ele? Olha aí, velho Você deu spray e travou aqui pra mim Não tô ouvindo o jogo, velho Preciso de colete, velho Preciso de colete, velho Olha aí, velho As congeladas do nada O jogo tá rodando lisão, tá ligado? Nossa, velho O jogo tá rodando lisão Só que aí dá umas congeladas do nada, velho Tá rodando, dispensa um bote, velho Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele Ó, tá crachando o bote, velho Opa Ó, esse não é bote não, hein Não, não sei o que tá acontecendo Só tirou um aqui que não é bote não, velho Tá cheio Fini pra caralho Tem um em cima da plataforma, tem um em cima da plataforma Nossa, mano, tô pinando muito Tá bom Tá pronto, aqui o mais tá valendo Tem um embaixo, mano, agora tem um embaixo Caiu direto? Joguei, mano, tá direto É esse aí mesmo, tá Ah, acertei o dois, mano Eu dei tiro no dois Tu foi lá e papou meus kills É porque eu seguro o spray dela com o giroscópio, tá ligado? Da M4 Aí eu tava com a mão apoiada na mesa, mano Por isso que não deu ser uma porra da mira, velho Vagabundo Não era pra me ter perdido dessa aqui, não, velho Sai com o sniper, pode subir lá Cara, eu vou subir lá pra lutear com aquele vagabundo Olha essas travadas, mano Vai tomar no cu, velho, dessas travadas Vou iniciar melhor aqui, na moral Acabou minhas balas Bora pro capo Bora pro capo, hein Vem cá, vem cá, vem cá Acabou minhas balas O que que tem de bom, hein, papo? Joga as balas aí O Xiaomi é God, hein Xiaomi é God Joga as balas aí, Pablo Joga aí Joga aí, cara 762 ser ruim Joga aí Bora, pabora, pabora, pabora E aí E aí E aí E aí E aí Oi E aí E aí E aí E aí nessa 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 aí eu joguei o fio não é uma tiseira filmou essa parte falei sim tudo gravado o copo da base eu morri rapidão naquela porra não não sei se a tenta do jorge foi a outra lá na base eu morri rapidão é o maluco senta 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 a sentar onde box box churro que a gente faz feliz aí eu acredito cara tá muito cuidado esse jogo cabelinho na régua se você quer que eu mando improvisado mano se quer que eu mando improvisado fala um tema aí fala um tema aí não família frente pode falar na minha pica não família frente e vai em nove a peraí peraí muito pivote vai 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 embora vai embora vai embora o que eu vou embora eu mando improvisado aqui agora O meu parceiro, o tema é Sou No Eu digo assim porque eu sinto Chris Então eu digo rei, eu digo rei E vocês digam em roll Peraí o solitário ali Peraí como é que é viado Vambora mano Ninguém vai dirigir essa porra não Diride porra O maluco morrendo aqui viado Vamos pra onde? Vamos pra onde? Eu posso ver o senhor O senhor O senhor Compartilha Vai lá e vem nos grupos mano Dá um help aí pra não pagar as contas velho Dá ser mano Vai lá acontecer eu ficar sem Wi-Fi Vai até rolar isso aí pra ST mano Não vai ter não Ah mano, tô travando A galera da live tá vendo que eu tô travando Ainda mais no carro Vai lá e vem nos grupos Eu digo o rei, eu digo o rei Uma vez eu vou Alguém vai ter que dropar um piste pra mim Eu tenho um sinalizador, pode chamar aqui? Pega safe, fala pra ele pegar safe Fala pra ele pegar safe Minha carro não funciona quando eu tô em live não, só de história Pega safe primeiro, pega safe Olha o Marroco mandou uma rima ali no chat Se liga na rima improvisada que eu vou mandar seu cu Seu cu é o formigueiro e meu pai eu tô mandando ar Pô, rimou pra carai, viado Rimou pra... Galera, galera, galera Mentira 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 Ah, Ivo, tu tá onde, viado? O que aconteceu, cara? Caramba da Zulina Cê não falou, mano Eu não refarei, velho Eu nem zei um litro, velho Help me Pô, mano, você não conversa aguardando eu, Ivo Caio, tu é foda, bicho Eu tenho nada Alguém busca o Ivo lá, mano Fim responsável O maluco me vai no carro É, assim tá louco, velho Vai, eu vou, enquanto vocês pegam o drop aí, eu vou lá buscar um viagem Deve ver se Pô, mesmo que eu quero capicolista Mano, meu tá... Eu vou bater, velho Tô cranchando pra carai, velho Deve ver, velho Vão lá Vwear Vê, vô É tudo bem, velho Tásce de ver isso Tem xílio Como é que eu falei? Ah, mano, meu negócio de ferro tá lá embaixo, mano. Tá entendendo? Fui mais travado que o ano novo. Ai, esses caras falam que... Fui mais travado que o ano novo, você viu esse aí, mano? Tá abastecendo, tá abastecendo o carro. Porra, deixaram, né? Ah, que pensamento, hein? Pergunta, cadê a 556 aí, tu que tá na carro do jogo? Essa é a de 2002, na verdade, que ele deu ponto, tu quer? Sério? Quero, eu tô com 23 barra zero de AKM. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Travei pra porra. Travei pra porra. Tô cedo, tô cedo. Ih? Ah, mano, tô travando, velho. Olha isso aí, ó. Ah, mano, a galera da Live View, velho. Pode tomar no cu a hora que vem ficar me travando. O cara tá lá embaixo, velho. Lá embaixo. Olha isso aí mesmo, esse desgraçado aí, ó. Esse desgraçado aí que me matou. Vai fuzir, esse... Uh, balita, moleque. Isso aí. Ah, mano. Travou bem na hora do rush, velho. Tá, não dá não, velho. Pra jogar assim não, velho. Tomar no cu, velho. Eu já tava com um de vida. Esse bagulho ainda me trava. Tomar no cu, velho. Porra, eu tô... Ó, tô tudo. Tudo, viado. Tudo, viado. Não, maluco. Bala de qualidade só aqui na KST. Bala de qualidade só na K... Ó, tem mais. Toma, na titela. Arrombado. Vai pro lobby. Bala de qualidade... Bala de qualidade. Você só vem aqui, né? KST. KST. Bom demais. Como é que acabou? Depois que eu morro, né? Depois o cara aí também tinha uma pistola, velho. Cara, eu tô pufo, velho. Não, não tinha nada. Tava com um de vida, mano. Ficam que ando por baixo. O cara me pegou por trás, travado, velho. Ah, doido. Deixa eu ver como é que tá a qualidade da live aqui. Meu amor, já tive pra eu se leva o seu filho. Oh galera, perdemos a Unki hoje, perdemos a Ice hoje, vamos perder mais alguém? Uai, nós fechamos com os caras, mano, da Ramp? Oh, Ivo! Oh, Ivo! Tá na cal não, porra! Oh Botox! Tô vindo, tô vindo! O Lincoln fechou com os caras da Ramp, contratou eles, mano, pra KST, velho! Foi? Foi, mandou aqui no grupo, ó! Fechou com os caras, mano! Eita, start challenge deu nóis, viado! Caralho! Brinca! A minha live tá do lado da do Caveirinho aqui, ó, no Nastamb, ele tá achando que vai ganhar de milhão! Na posta, milhanabe! Paga porra! Fala pro menino ir pra caldo de Skod, velho! Pelo amor de Deus! Estou ao vivo agora para uma pessoa! Valeu quem tá assistindo aí, porra, é nóis! Seve em gameplays, o nome do canal! Sério? É! Eu mudei! Fala pro Killzone fazer um ar, tipo uma capa pra mim! Caralho! Meu cara me inquieta, mano! O negócio tem nele! Calvini, Calvini! Covini! Ta-ikkura muda a tapinha aqui, vei, ci! Calvini, Calvini! Tá, gra- wool! Seve se muda a tapinha aqui! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, capa, capa, capa! Ai, pai! Para! Tá gravado, tá registrado. Tá gravado? Tá gravado. Sincronia. Padrão. Que bom. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Não, me dá, mãe. O meu travando, que sabe. Deixa a coaxa, ele vai tomar gás. Ah, não, tá certo. Tá da pedra aí. Toma, toma, toma. Vixe, é isso, tu viu? Vi, vi, vi. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como é isso aí, irmão? Porra, vamos ganhar essa aí, mano, para representar. Deixa eu ganhar essa. Toma o vivo. Toma o rei, toma o rei, toma o rei. Tô tomando tiro, velho. Ah, não me deixa morrer, não, velho. Mano, vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Tira, velho. Acho que é lá do Harry Potter, toma o do Harry Potter. Boa. Desce mais, desce mais. Aí, velho. Pega. Balita. Só lá do... Aí, só de seis. Que bala linda, por debaixo, no pezinho. Sobe, 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 sobe. Pega seis. Tem um cara lá no... Hein, papo? Tem um cara no... Se esse couveu estivesse safe, hein, mano? Era god demais, mano. Mas não tá. Aí, a água ali tá. Tem um cara lá no Harry Potter, não esquece. Tá, não. E eu tomei de lá. Ah, não tá, não. Tá safe, não. Uns dois... Tô meio das costas. Olha a direção daquele Harry Potter. 2x2, hein? Nossa, que safe troll, velho. Tá muito aberto. Olha lá, olha lá. Dá no pé, dá no pé, dá no pé. Ah, papai. Ah. Olha o cara do... Legal, fica nessa parte ali, ó. É latada. Dá pra tirar por debaixo do pé. Olha lá, olha lá. Tem gente. Gente, gente, gente. GG, mais uma, mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Boa! Chupa! Quem desacreditou? Mito, mito, mito. Chama, pai. Chama. Papai, não vai sair aqui, hein? Respeita nós. Suicídio, suicídio. Cabum, cabum, cabum. Deu, não. Já foi, já foi o café. Valeu, tio. 2x2, vai tomar no cu, velho. 2x2, mano. Fala o Batista, tenta o Discord. Fala, Pedro. Fala o Batista. Pedro vim o Discord, fala. Fala aí, papai. Fala aí, já. Alguém fala o Pedro aí. Pera aí. Batista, tenta o Discord com nós, mano. Tu consegue pro Discord, mano? O do clã? Poxa, velho. Beleza, beleza. Mas não é tarde. Mas não é tarde. Não, foi. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Nós vamos demais. Vamos de novo, vamos de novo, galera. Marcelão, quem são esses caras aí, mano? Quem são esses caras aí? Vai mais uma, mais uma, mais uma. Alô. Tô pronto. O Pablo vai ainda? Isso, cara, já era. Ó, se o Pablo não for, bota o molequinho pra jogar. Quer jogar aí, ó. Dark Wolf. Tá ali? Dark Wolf, pera aí. Tem um deles que falou que aqui era a saideira. Agora não tô lembrado quem. Ah, então deve ter sido o Pablo. Quita o Pablo aí. Entra aí, Dark Wolf. Entra aí com nós aí, Dark Wolf. Se eu não me engano, foi o Pablo mesmo. Entra aí que eu te convido. Aceita meu convite aí que eu te mandei. É dois palitos, Dark. Pera aí. Segura a vaga do Dark aí, o Ivo. Bora, Dark. Bora, Dark. Entra aí, rapidão. Aceita meu convite aí. Não! Falou pro Batista vindo discord, o Ivo? Muta teu jogo aí, Botox. Eu vou comer o seu cus-cus-cus. Muta o jogo, Ivo. Eu vou comer o seu cus-cus. Eu vou comer o seu cus-cus. Eu vou comer o seu cus-cus. Cadê o Dark, mano? É um tal de Lúcio, tá querendo entrar aqui. Vixe, mas o Dark pediu o primeiro, velho. Eu vou comer o seu cus-cus. Na outra, nós jogamos o seu cus-cus. Esse Dark aí? Dark zero, ó. Dark zero, zero. Eu vou comer o seu cus-cus. Vai, Vitor. Muta o jogo. Como o seu cus-cus. Como o seu cus-cus. Na outra, tu vai, ô, ô, ô... Como é que é o nome do outro aí? Como o seu cus-cus. Como é que era o nome do outro aí? O outro cara que pediu pra jogar aí? Dark zero. Não, o outro cara, pô. Batista? Não, porra. Que tava na live aí, que tava pedindo pra entrar aí. Nossa. É o Z4, não sei o que, da foto. Na outra, nós já escala tudo quando surgir uma vaguinha aqui, mano. Que fácil. Ah, não, né? Nossa, o Botox. Quem é o Botox? Quem é o Botox? Quem é o Botox? Digo, sai do meio, Botox. Caralho, parece que você está. Você está errando, ó. Não quer jogar nada? Caralho, é fácil. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por que você não tem esses? Quando eles chegarem a mim? A gente tem que entrar. Não, não tem ninguém. Mas eu vou falar. Me deixa a merce. Natal é, é... É só no escorso da FU. Qual coisa nós manda ele pô? Bora pro da FU. Da FU. Da FU. Da FU. Não, deixa ele entrar aqui no grupo todo. Escolha o link aí, mano. Me envia aí no WhatsApp. Ah, não. Tem que, tem que fazer, tem que fazer. É da... Porra, eu que tô na cala do jogo, velho. Eu que tô na cala do jogo. Desce a merda aqui. Não cai na ordem. Bora de... Limófica. Qual? Limófica. Limófica? Limófica. Tá nitrógeno. Nossa. O que tu quer fazer aqui, mano? Pontoar, viado. Mas não é pontuar, mas é bom. Acabou ele tem... Tá maluco, é? Mas é bom. Pontoar, vai se ferrar. Deixa eu apagar o WhatsApp, que eu quero o steak, velho. Tá maluco. Caralho, velho. Mó... Mó treta aqui, pô. Você, pão Jorjão. Caralho, não chegou com Google quase nada. Tá mandando que a gente tava virando uma vilinha perto da prisão, bicho. Quem é que tá falando aí? Batiste. Vai, não veio pro Discord por quê, mano? Eu vi que eu pedi. Eu vi que eu pedi. Hã? Eu vi que eu pedi. Eu vi que eu pedi. Eu viado. Eu viado. Uma vez viado, tipo viado. Viado sempre até morrer. É, eu viado hoje amanhã. Entendeu? Sempre será. Tem gente que viado, viado é? Viado, viado. Entendeu? Ó. Não deu o menino, hein? Que é isso, amigo? Tô de use, vi. Tá ganhando o jogo, hein? Ah, ele é sensato. Não me dá uma use. Matou o bot. Vamos matar o bot. Vamos matar o bot. Eu sou é desse. Nossa, viado. Deixa eu nem abrir uma mira no bot. Vai tomar no cu. Tu viu isso, mulher? Descansa de uso. Ah, usa e busca. Vamos matar comigo, hein? Tem recorre? Pensa num negocinho inútil. Eu também diga. Eita, eu morri. Olha o peito. Tá bom. Tá bom. Ah, poxa. Tá bom pra esse vídeo. I got supplies. Não é nem renom do teu HP. Como que você corre morreu? Pera lá, poxa. Pera aí, meu irmão. Eu tô dando? É. Matou o bote. Matou o bote. Estravado, velho. Ah, velho. Você não deixa um bote pra mim? Bota três já, Botox. Tu viu? Eu já sentei ele, velho. E eu tô no escope, velho. Vamos lá. K-P3, mano? K-P4. K-P3? K-P3, M4, otário. Valeu aí. Vê o que que o outro trouxe pra nós. oi eu não criei era três né Vem aqui, bichão Já morri aqui também Olha o outro Olha o outro Faz outro Faz outro e desce aí Faz outro e desce aí Faz outro Tá mal vivo, hein? Esquece não Tá mal vivo, né? Para a gente ser que uma pessoa Nos assiste, Filipe Fala pra ligar no meu Facebook No meu YouTube Facebook aí, mano Eu tô no Facebook do Vitor Que a mulher é uma Ou no YouTube também serve? No YouTube também serve Tá mal vivo, Vitor No YouTube também serve No YouTube também serve Ei, Vitor Vitor No YouTube também serve Nossa Caraca, fiado Tá um morrito Tá um morrito, hein, viado? Tá louco A única pessoa A única pessoa A única pessoa que tava assistindo a live Comentando que tá jogando agora O nós Acabou a interação com o Pouco Nossa Realizamos o sonho de um fã Curtiu, Ivi? Realizamos o sonho de um fã Vai ser o título do vídeo Vai ser o pão Vai ser o pão Vai ser o pão Cadê o pão? Dá o pão da menina, Ivi Dá o pão da menina, pelo amor de Deus A menina A menina tá achando que tava jogando o pão, velho Devolve o pão, Ivi Vai ser o pão da menina Vai ser o pão da menina Vai ser o pão da menina Ei, caralho Mano, tá pra nascer alguém com a gente Babo e Matisse É um grande lugar assim, absurdo, velho Oh, Marcelão, viado Aê, o chefe tá na área Agora vou fazer bonito, ó Nós ganhou, gatão Nós ganhou a passada, viu Que você não tava assistindo Só pra deixar a gata que nós ganhamos, viu A passada Ao vivo Ao vivo e a cores Ganha a gata aí Sai, sai, sai Não batei a boot Sai fora Sai, esse boot é meu, hein Nem vem Nem vem que esse boot é meu Quando muda assim não... Nem vem que o boot é meu 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 Ah, mentira, mano Que o daquela filha assim Vai roubar a boot de outro Ó, o boot matou um boot, velho Aê, olha da minha câmera como é que eu realmente jogo aí agora, Marcelo Fica me criticando aí, ó Falando que eu não dou a carro Ah, tá saindo já, mano Fugou o KST Marcelo, meu amor Compartilha a live no Twitter Marcelo, meu amor Chamou de amor Cadê meu aumento? Cadê meu aumento, Marcelo? Aê, Marcelo, você explica aí pro cara aí, cara Vou cobrar Vou cobrar na live Cadê meu amor? Caraca, tô trabalhando há quatro anos sem receber Dei um aumento, velho Acho que ele já saiu, mano Não dá mais, velho Tô pedindo minhas contas Quatro anos sem um aumento, mas não dá, velho A produção foi desembora pra mim Bom, vou mostrar tudo pra ele depois, hein Acho que é isso aí Olha as travadas que dá Olha aí, ó Quando eu falo que ele trava, você não acredita? É isso aí, ó É isso aí Acontece Ó, tem lá Ó, não, podia deixar o Eleven pra trás só de raio, só porque ele foi desaforado e distanciou Vou te dar um aumento de trabalho, ele falou aí Vai aumentar teu trampo, Otário, vai? Caraca, aí foi mesmo, vou brilhar até Atenção, Chá Sempre ouvindo seus funcionários Ele vai aumentar, só que é teu trabalho, Otário Não, aí não Aí não Eles vão te dar um aumento de trabalho Hum Aí foi desembido demais Sabe o que ele falta, Marcelo? Olha lá Olha lá Tem um flagão ali, mano Vamos ver Ah, tô sem a caldo dele Olha só Que trava, cara Sabe o que ele falta, Marcelo? Humildade Olha, dois coranhas andam lá Muito bom Mano, Mano, Mano Fica com 30 balas, Vitor Bora ruxar aquela p*** daquela flegão e tomar as flegão dos caras lá, mano Olha lá, ó Com 30 balas Pai, nós toma e fica com o subalho Vambora, vambora, vambora Com 30 balas Salvando, salvando, salvando Chama a cala aí, chama a cala aí Vem lá, vem lá, vai Vamos lá Vamos lá Vem lá, como tu sabe, hein? Tô bom, velho Tá, cara Eu travei Eu travei pra carai Tá bom, tá bom, tá bom Olha aí Cadê a flega? É aqui em meio, né? Não, é mais longe, viado É mais pra frente, mano Ó, Fiona Ó, Fiona Morri, morri Ontem eu tretei com o bandido aqui, mano Na live eu achei ele dando ghost Dei ghost na live dele Eles me mataram Só que eles me mataram Só que eles me mataram Eles me mataram Vai pegar ali Vai pegar ali Tá Aí, demais da frente Não tem Eu gosto muito Ai, bote Já contei 4kg de bote, viu? Vou trazer as balas que eu não tinha Ah, não, 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 não Bora, 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 bora Pô, 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 pô Eu tô tomando tanto de que, pelo amor de Deus, gente Da zona, né? Que hora que vocês vão me passar quando ouvimos? Toma, Marquinhos Let's go Vai, seu macadinho Mano, tô com mais de 2 horas de live já, sabe? Somando tudo Somando tudo Só essa aqui tá marcando 1,40 Que eu parei de gravar aquela hora Pra poder se marcar no YouTube Daí é uma partida já Um, dois, dois, dois Antes que ele Coi da frente Obrigado. O que é isso? Deixa eu querer. Só que o meu passo de travar um segundo, cara. Um segundo é pedir demais. Sim, sim. Eu tenho surpresas. Obrigado. 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 Ah travei 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 morri a desgraça vai tomar no cu velho a mano olha isso cara velho não dá uma travou a velho tivesse trabalho que eu vou finalizar a live agora tu vai ver como é que foi esse final deu até erro no jogo não tá respondendo sai o discote sai o discote aí galera valeu aí quem assistiu até aí tamo junto é nóis é nóis cachorro falou